A Vida Parou ou foi o automóvel? Pô, Fernanda! Caramba, custo, cara! Cara, vocês são muito emocionados! Isso é puro Carlos Drummond de Andrade! É um poema dele que fala sobre essa urgência que a gente vive nas grandes cidades, que a gente tá sempre correndo contra o tempo, gente! Olha, vocês viram dar uma olhadinha naquela série Cronistas do Rio? Porque tem um episódio que fala tudo sobre esse grande poeta escritor. Pera aí que eu vou achar o link no YouTube e vou mandar pra todo mundo, tá? Mas o que é isso? Eu tô sem 4G? Meu pacote de dados acabou? E agora? O que eu vou fazer sem internet? Engraçadinhos! Não tem problema não, porque pra onde eu tô indo tem internet de graça pra todo mundo, tá? Você quer saber onde fica esse paraíso digital, né? Então, vem comigo! O conhecimento é poder. Ele te abre muitas portas, te dá toda a liberdade pra você crescer, mudar, voar alto. E por falar em voar alto, você sabia que ele pode ser encontrado também dentro de uma nave? Mas calma que não tem nada a ver com o negócio de extraterrestre, não. Até porque essa nave fica bem no Rio de Janeiro, mais especificamente em Padre Miguel. Seja muito bem-vindo à nave do conhecimento Gelson Domingos. E eu vim, foi por terra mesmo. Eu peguei o trem Ramal Santa Cruz e desci na Estação Bangu. Sim, porque apesar de a nave ficar em Padre Miguel, o acesso é mais perto da Estação de Bangu. Bom, de lá eu caminhei cerca de 17 minutos até a nave, mas tem vários ônibus que deixam mais perto. Antes de vir pra cá, dá uma checada nas linhas que servem pra você. Tem umas que deixam você pertinho, a cerca de 3 minutos daqui. Assim é mole, né? A internet não é nenhuma novidade. Ela foi criada em 1969. Pula aí alguns anos até chegar em 2012, que foi quando foi implementado um projeto muito legal aqui no Rio de Janeiro, chamado Naves do Conhecimento. Já ouviu falar? Nada mais são do que centros de inovação e inclusão digital acessíveis a toda a população da cidade. E olha que luxo, gente! Existem nove naves espalhadas pela Zona Norte e Oeste, todas geridas pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. E você, carioca, pode usar qualquer uma delas. E eu vim pra essa aqui, a nave Gelson Domingos. Além de ter internet banda larga de graça pra todo mundo, são oferecidos cursos, workshops e oficinas de altíssimo nível em várias áreas voltadas para profissões do futuro. E por falar em futuro, gente, ele tá bem ali, viu? Quando você piscar o olho, ele já chegou. Tem um dia aqui que é muito especial. O Dia da Cidadania Digital. E o que acontece? A equipe da nave auxilia você em atividades muito legais, mas necessárias, como agendamentos online de um monte de coisa, segunda via de contas, negócio lá de documentos, abrir e-mail. Ih, olha, tudo que a gente adora fazer, mas acaba se complicando às vezes. E é por isso, gente, que existe a nave do conhecimento. E aí, meu amor, você não vai mais passar sufoco, não. Você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais. E aí, já se inscreveu nos cursos? Não? Tá esperando o quê? Mas vem cá, o Próxima Parada Rio, que eu saiba, é sobre cultura e lazer. E a gente tá falando de curso? Tem um erro aí de temática, né, não? Não. Primeiro, quem disse que você não pode se divertir aprendendo? Além do mais, não tem só isso aqui, não, tá? Tem vários eventos culturais, como o Cine Nave. Se inscreve lá no site nave-do-conhecimento.rio e vai na aba Cursos. Escolhe a unidade da sua preferência e vai fazer sucesso. Eu vim hoje na nave Gelson Domingos, que fica em Padre Miguel. Ela funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às nove da noite. E aos sábados, de nove e meia às quatro e meia da tarde. Que tal ficar conectado com as maiores tendências do futuro? Vem pra nave do conhecimento. E aonde? Aqui, no Rio de Janeiro, que é sempre a próxima parada da Multirio.